Momento Velocidade, oferecimento e carros, vendo o seu carro na palma da sua mão, de forma fácil e sem intermediários pelo aplicativo do e-carros. E Mitsubishi Motors, drive your ambition. Olá, seja bem-vindo ao seu programa de automobilismo aqui na TV Gazeta e hoje com a cobertura da Mit Cup, direto de São João da Boa Vista. A penúltima etapa da Mitsubishi Cup reuniu 52 duplas que pisaram fundo nesse rally cross-counter de velocidade, que foi decisivo para a briga pelo título da temporada. Os cinco primeiros aí, eu tô em sexto hoje, mas eu quero entrar na briga dos cinco primeiros. Eu acho que os cinco primeiros tem condições aí de alguma coisa assim, nessas duas últimas provas aqui. É difícil, se bem que às vezes, quando dá a largada, dá sangue no zóio e você esquece toda a estratégia. E aí, quer sair. Mas de vez em quando a gente tem que lembrar que tem alguns pontos que a gente não precisa arriscar tanto, né, ou tentar ganhar tanto tempo num ponto que pode ser mais perigoso ali, né. Principalmente que na segunda e na terceira volta que a gente já fez uma vez, a gente já sabe como tá. Então, é sempre um equilíbrio muito complicado entre você acelerar bastante e você tentar segurar. A maioria das vezes não segura nada, né. Sangue no zóio e vou embora. Ah, quando fecha a porta, põe o capacete, não quer saber de regulamento não. É pé embaixo e vamos nessa. Agora, vamos aos campeões da etapa. Na categoria Outlander Sport R, a dupla Felipe e José Miranda levou a melhor. Graças a Deus, tivemos essa aqui, acho que é a terceira no ano, ou a quarta. E foi bem difícil, não esperava essa vitória dessa etapa de hoje. A primeira volta, a gente não foi muito legal e achei que foi até surpresa pra gente. Já entre os veículos da Outlander Sport R Pro, a vitória ficou com Eder Benito e Fernando Abdi. Assim, ganhar sempre é maravilhoso, né. Fazer uma coisa que a gente ama e ainda ter um bom resultado é fantástico. E isso melhora a nossa condição pra última etapa, mas não tira a responsabilidade, não tira a vontade de ganhar, nada disso. Nós vamos pra cima na sétima também. Entre as picapes movidas a etanol da categoria L200 Triton ER, João Afro e André Filho foram os vencedores. A gente já tinha conseguido um quarto lugar na nossa segunda corrida na Cup. E hoje a gente conseguiu o quinto na Pro, o primeiro na ER, navegador estreante. E a equipe ainda ficou em segundo. Sensação de dever cumprido total, a gente ainda não caiu a ficha ainda. Na categoria L200 Triton ER Pro, Fabrício Duarte e Elaine Ribeiro foram os vencedores. Hoje, pela primeira vez em todas as etapas que eu já corri de Mitsubishi Cup, eu cheguei no limite. Eu sempre deixo uma margem de segurança. A última volta não teve isso. Era o que deu, dava. Não andamos em duas rodas, não escapamos, não subimos em barranco, nada. Dentro da pista, dentro da pista. Mas foi dentro do limite. Entre os veículos da L200 Triton Sport R, a dupla Vitor Falchetti e Dada Petters venceu mais uma vez. É, eu acho que foi a etapa mais desafiadora do ano até agora foi essa, porque era uma pista muito rápida. Desde o treino de ontem, já na sexta-feira, deu pra sentir que seria uma pista muito, muito rápida. E hoje se confirmou também 32 quilômetros de pé embaixo. Na L200 Triton Sport R Pro, Bruno Van Eyck e Eduardo Costa venceram e assumiram a liderança do campeonato. Olha, toda a etapa é diferente, por isso esse campeonato é tão emocionante. Esse em especial agradou todo mundo. Até gente que capotou, quem quebrou o carro, alguma coisa, saiu falando assim, que etapa maravilhosa. Que pista muito boa, tava tudo muito bom. Só que eu tô achando esse troféu aqui, pequenininho, na última etapa vai ter que vir do campeonato. Na categoria mais rápida da competição, a L200 Triton Sport RS, Marlon Coerich e Sidney Broerin venceram mais uma vez. Já estão, né? Estão ficando mal acostumados, mas essa aí foi por pouco. Deu certo no final, a gente andou bem na primeira volta, na segunda volta. E na terceira a gente teve um problema, faltando 8 quilômetros pra chegar, quebrou transferência, quebrou diferencial dianteiro. E aí veio meio se arrastando ali até o final, mas ainda assim, na soma de pontos, deu certo. Mas, portanto, que estamos aqui e deu certo, em primeiro lugar. A Chico Racing venceu entre as equipes e Elane Ribeiro entre as navegadoras. A final da Mitch Cup será disputada no dia 26 em Mojiguassu. Bandeirada pro Momento Velocidade aqui na TV Gazeta, espero que vocês tenham gostado da cobertura completa da Mitsubishi Cup. Momento Velocidade, oferecimento e carros. Vem do seu carro na palma da sua mão, de forma fácil e sem intermediários pelo aplicativo do e-carros. E Mitsubishi Motors, drive your ambition.